Pra onde eu tô gravando? Fala seus lindos! Eu trouxe aqui, vocês já conhecem, mas eu trouxe aqui minha amiga, Janaína Bom, a gente vai gravar um vídeo meio atualizado Mentira, é bem desatualizado Porque eu fiquei quase um ano morta no YouTube E a gente tava sem vídeo pra gravar faz tempo Mas eu fico, ah, vamos gravar hoje Daí ela vai e fala, Marina, vamos gravar? E eu falo, ih, não vai dar Você fala, ah, vamos gravar E eu falo, vou trabalhar É, nunca dava, ou eu ou você Nunca dava Cacau, para de ser louca Mas aí eu trouxe ela pra gravar pra vocês E o vídeo é duas Duas verdades E uma mentira Tô sabendo bem até qual é o vídeo, né? Pra vocês terem noção Quem errar, a gente vai somando os pontos E vai fazer outro vídeo Isso, a gente vai somando os pontos e vai fazer outro vídeo Com o desafio pra quem perdeu E adivinha, vocês vão escolher o desafio Não Vamos sim Então, ó, aí eu aqui aberto já das minhas perguntas Então vocês vão escolher o desafio Então comenta aí nos comentários Que eu sempre falo isso Comenta aí nos comentários o desafio que vocês querem Pra quem perder, pra gastar Que a gente pode morrer nisso Ah, eu tenho Termino de morrer Claro Brincadeira Mas é isso aí, gente A gente vai, vai Vamos começar Primeiro Gostei de um menino cinco anos E só fiquei com ele duas vezes Já quebrei a costela Não gosto de paçoca Não gosto de paçoca Como você acertou? É porque eu sei que você tá toda É, pra acertar é mentira Porque eu sei que você já furou o umbigo Seu médico furou seu umbigo e você tava anestesiada Mas é que tem a vez? Eu acho que você contou no mesmo dia Mas como você sabe que eu gostei de um menino cinco anos E só fiquei com ele duas vezes? Por que ele não consegue por isso? Ah, que bom Olha que legal Super aceitável Tá bom, então vai Sua vez Já abri a noite jogando amarelinha Nunca quebrei nada E já desci a escada da minha casa Em uma coberta com mais duas amigas Puta que pariu, velho Meu Deus Eu acho que você nunca quebrou nada Certo Ai, ufa Porque eu acho que ela era muito louca Então com certeza os outros ela vai fazer Ah, não vale Você vai saber todas as minhas Já quebrei o nariz Já fiz uma tatu e apaguei com laser Já levei suspensão por pichar a parede da escola A tatu com laser Puta merda Como você sabe? Meu, não dá Você faz isso com uma amiga Ela sabe tudo sobre você Acho que eu fui muito idiota, né? Nossa, eu não lembro É uma coisa que eu falo pra todo mundo Você já apagou uma tatuagem? Não sei se você já tinha apagado uma tatuagem Nunca apagou Ah, na verdade Foi isso que eu falei Eu nunca tinha feito Você quebrou o nariz? Quebrei É, gente É, meio tortinha Já quebrou várias coisas Ah, costela o nariz Eu já joguei uma bota plataforma no meu irmão Sabe aquelas bota plataforma? O nome do meu primeiro namorado é Renan E já caí de uma rede Meu Você quer nem foder, né? Talvez não saia Sério que você não sabe essa? Tenho certeza que você já caiu de uma rede Puta merda Eu acho que o nome do seu namorado é Renan Tá errado É isso? Eu falei ontem pra você Ai, é verdade Eu lembrei esse momento de ontem Ontem eu falei Eu estou no primeiro relacionamento É, primeiro relacionamento Eu não entendi Por isso que eu falei Mas eu, sei lá, né? Vai saber da Luca Na pessoa Ó Ah, não vale Eu fiz muito fácil daqui Roia Unhas Meu crush era o Harry Potter Tive dois namorados Eu acho que é os dois namorados Eu também pariu Eu vou estar fazendo Não dá pra fazer isso Não dá Mas você também está acertando Ah, mas está mais difícil Aqui Eu agora? Seu crush era o Harry Potter Eu sei que você adorava o Harry Potter Mas eu imagino que você O meu era o Kiko Foi o Carly B Ai, eu achei que era o Kiko do Javes Não Quando ela falou O Kiko do Javes Não, era o Carly B Nem sei quem é esse Mas ok É da mesma época da Sandy Jr Ah, eu não sei Carly, mas ok Só ganhou essa Sandy Jr Por sinal Sandy Jr Não é Sandy Queria muito ir no show dela Verdade Se você assistir isso um dia Alguém que vá a um show Por favor, me dê um convite Os dois podem voltar E fazer um show Ou Você viu que o Rúdio vai voltar? Verdade Isso que eu ia falar Não, eles voltaram Fizeram shows final de semana Ah, tá Então eu ia ter ido Nossa, eu não Por quê? Porque é do demônio Brincadeira Mas parece Mas todo mundo falava que era do demônio Sim Você viu a teoria explicando a música? Não Gente, eu sou muito Eu reparo que eu sou muito corcunda, né? Eu também Eu fico assim Vamos gravar Tá, vai Eu tenho patins e não sei andar Já fiz curso de modelo Já quis ser comissária de bordo Eu sei que você já quis ser comissária de bordo Puta que pariu Eu não sei se você já fez curso de modelo Mas eu acho que já você tem patins e não sabe andar É isso? Minha Puta Eu sei o patins e não sei andar O que que era, então? É o curso de modelo Ah, vai se ferrar Eu não sabia Fiquei em dúvida Você fez muito difícil pra eu perder Você é intenso Não bebo coca Tá zoando comigo A gente acabou de tomar um copo de coca Eu falei que o meu tá fácil Amo garapa, cana-de-açúcar Sou viciada em balas de chicletas Você não gosta de garapa? Você não gosta de balas de chicletas Sério? Ai, nossa Eu gosto, mas eu não sou viciada Tem uma diferença assim, de palavras É, tem Só uma Uma na vida Mas, mano, eu acabei de beber coca com ela Não vale É uma verdade, uma mentira É Vai Já fugi de casa e tranquei meus pais dentro dela Eu já sei que você fez isso Já te contei Já Vai, droga Já fugi de casa e fui pra casa da minha avó paterna Nossa, eu vou aceitar de fugir É Já quis ir pro internato e quase fui Já quis ir pro internato e quase fui Que? Que? Para, todo mundo, para, para Para tudo aí Eu e quase fui Mentira Minha mãe chegou até a ligar pra falar com a diretora Pra Nossa, então é da sua avó paterna? Caralho Ah, vai se fuder Eu sabia que era uma do lado de casa Eu não sabia que boa que era Do lado de casa Do lado da sua casa É a minha tia Ah Que bom Que eu tô sabendo muito Que não Essa emoção mudou Então eu ainda ia nessa Mas ainda é sua casa Mas não tá morando mais lá Ai, meu Deus Assim não dá, né? Já tá empatado Ah, não Você desempatou Agora você tá Perdendo É, eu tô perdendo Já tive um quadriciclo Não gosto de sítio Tenho carta de carro e moto Carta de carro e moto Você vai tomar um cu Por que que eu sempre perco Nessa esporra? Eu conto tudo pra ela Não dá Eu também conto Ah, é? Da sua avó paterna Vai se fuder Como que eu ia saber isso? Eu nunca te falei Do colégio, tá? Não Vai, pronto Eu fiquei de recuperação Em educação física Foi muito dorminhoca Nas aulas E já levei suspensão Fui muito dorminhoca Nas aulas Eu dormi na aula Quando eu fazia direito E isso era do lado Da sua serva Não só já levei suspensão? Já Então era o que? Não, eu nunca levei suspensão Ah, então era isso? É Ah, tá Porque o primeiro eu sabia Que não era Ah, eu já perdi Eu já fiquei de recuperação Em educação física Não, é isso Eu já sabia Ah, entendi Entendeu? Entendi Ah, já perdi Já era Já escolhe o desafio pra mim Perdi meu bebê com 12 anos Já fiquei com o cara Com o dobro da minha idade Não quero casar Qual era o primeiro? Eu não precisei ter que ser no primeiro Ele fala de novo Perdi meu bebê com 12 anos Já fiquei com o cara Com o dobro da minha idade E não quero casar Eu não quero casar Tudo bem que isso Eu fiz há Quanto tempo atrás Eu já quero casar Hoje as três estão certas Olha como é tomar no cu Eu quero casar Mudei minha opinião Mas é que eu fiz um tempo atrás Que eu tenho que reformular É, eu também tenho que reformular Porque na época assim Eu fiz faz tipo muito tempo atrás Tipo um ano E eu não queria casar Mas hoje eu pretendo casar Quero casar Não sei se você vai acertar Tenho certeza É, tenho que tirar o dente do ciso Já sei que tenho É, já levei ponto Já levei ponto E já tirei uma Já tranquei uma amiga pra fora de casa E joguei os sapatos dela por cima do portão Ah, já levei ponto Tá errado Tem que tirar o dente do ciso Eu já tirei o meu dente Ah, mas você Mano, isso era pra você acercar Eu tirei tipo Ah, mas Há um mês É, eu sei Mas eu achei que ainda faltou alguma Eu tirei três Faltar um Cadê o quarto? O quarto não precisa Ah, mas como é que eu ia saber isso? O quarto ele tá quietinho Eu tirei quietinho Como eu ia saber Ó, eu tirei dois Mas eu vou ter que tirar mais dois Isso não vale Vale sim É que o meu ali tá quietinho Por hora eu não preciso tirar Porque se eu tirar ele Vai ser difícil Então ele tá quietinho É que esses três eu precisava tirar mesmo Ah, não vale Assim, não vale Muito difícil O meu tava muito fácil O meu tava ficando um pé de coca Como assim? Eu tirei o dente há um mês atrás Mas eu tirei o pulo Saltou um Tem gente que nasce sem um Tem gente que nasce com um E como eu ia saber Você nunca falou desse um Você nunca contou desse um pra mim Eu também já tirei o dente do cisma Mas eu vou ter que tirar de novo Entendi Entendeu? Ah, então Já que eu passo a outra Pense em outra Não, porque eu ia errar Não, eu ia errar Mas já tinha perdido mesmo Então foda-se Foda-se Bom, então é isso Então vocês vão ter que deixar aí no comentário Que eu já me fudi Um negócio pra eu pagar Mas tem que ser alguma coisa bem de boa Se não, já que eu sou dona do canapê de verão Super bem de boa É, vocês nunca são de boa, né? Mas enfim Deixa aí alguma coisa, por favor Pra eu fazer Que vai sair no próximo vídeo com ela E deixa nos comentários também O que vocês querem que eu grave Sobre a minha vida Sobre a minha faculdade E todas essas coisas Vocês querem que eu volte? É lógico que querem Não sei Se falarem que não Vocês querem que a janela ainda em volta? Tô falando que eu nem vou lá Percebi Vocês querem que a janela volte, gente? Falarem que não Então é isso Beijos Tchau Bem, a Maria da Fluminense esqueceu Mas curta, comentem Compartilhem o vídeo E o sigam a gente nas redes sociais Falam minhas redes sociais Por favor Tá lá Aí E segue ela no Fipa No Fipa Fipa Flipa No Fipa Fli 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 Flipa Grande Fli Pagrante Consegui Seguem ela lá, tá bom? Beijos Boa noite Boa tarde Bom dia Beijos Boa tarde Boa tarde Boa tarde